Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imagino que sejam muito bem, eu também tô muito bem, se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos bem Isso é o mais importante de tudo Eu estava aqui agora olhando meu armário e fiquei pensando Da onde surge tanta roupa no meu armário Sendo que eu não uso muita roupa Então eu tô separando algumas roupas pra doar E eu queria dividir isso com vocês, então doe roupas também Porque às vezes vão surgindo muitas camisas e moletons que eu não sei da onde são E muitos deles tem marcas de posto de gasolina ou de alguma coisa que eu ganhei Sabe assim, tipo, marca de banco Da onde eu tenho uma camisa de uso pra dormir, assim, umas coisas meio assim Mas são sinceros, eu queria dividir isso com vocês Já sei que seria um incentivo pra você doar sua roupa Então, doe roupas Hoje vou falar sobre a síndrome eu sou muito coração Sabe aquelas pessoas que, tipo, dizem Ah, mas eu sou todo coração E a maioria das vezes as pessoas que dizem isso não são pessoas, na verdade, que têm grandes planos diabólicos na cabeça Porque eu não acho que seja um argumento plausível E aí se você é a pessoa que é muito coração, você deve estar assim Mas Fred, eu sou muito coração Tudo bem, eu sou meio coração também Nós somos, o mundo é assim, é isso o mundo Mas a gente também não pode ser bobo e usar isso como argumento para se proteger de tudo que acontece Às vezes você é bobo e tudo bem E você, e a gente não pode usar isso como argumento pra se defender do mundo E o que eu quero dizer com isso? Porque eu, Fred, sou um pouco coração demais Não é um argumento legal pra gente continuar vivendo Porque a gente sempre se vitimiza falando Alguém fez uma cagada comigo Mas é porque eu sou muito coração Alguém não gostou de ficar comigo Eu me doei demais pois sou muito coração E aí você fica assim, tá, 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 essa coisa de muito coração Sabe, o problema não é ser muito coração O problema é ficar falando isso toda hora É igual humildade, sabe, você guarda pra você Você não fica falando, ai, é que eu sou muito humilde Sabe aquelas pessoas que postam assim, tipo Aqui só recebo amor Eu só tenho o que eu tenho pra dar E o que eu tenho pra dar é amor Então assim, eu só consigo receber Aqui não passa outra coisa Aqui só tem amor Eu só tenho amor pra dar Eu não tenho inveja Aí às vezes me dá pra falar Não tem um tom que essas pessoas são meio falsas Na maioria das vezes Eu tenho essa sensação E isso me agonia um pouco A gente é do mal às vezes A gente é do bem às vezes A gente erra, a gente faz parte Eis a vida, né É igual aquelas pessoas que falam que são do bem demais Nem sempre são Aquelas pessoas que falam que são humildes demais Nem sempre são E as pessoas que dizem que são coração demais Nem sempre são Na maioria das vezes Quem vende muito uma virtude Não tem ela dentro de si É bom guardar isso na cachorra Mas tirando agora os estereótipos As brincadeiras e as coisas que eu falei Vamos falar um pouco sério Existe realmente essa síndrome Das pessoas que são coração demais E sofrem demais por ser coração demais E tudo bem, faz parte Eu também já sofri muito na minha vida Por ser um pouco mais sensível E você acaba não sabendo lidar com o mundo E o mundo te cobra algumas coisas E você se dói por muita coisa Que às vezes no fundo Não tem porque doer tanto Você colocar como argumento Você é sensível demais Você é coração demais Para todas as respostas da vida É uma coisa infantil Porque isso muitas vezes Só te faz proteger da verdade Fred, muito legal o que você está falando Mas eu estou um pouco confuso Onde você quer chegar com todo esse raciocínio Quem vem de uma virtude Na maioria das vezes Não conserva essa virtude dentro de si A gente não pode usar o argumento Sou coração demais Como resposta para tudo Eu sufoquei a pessoa É porque eu amei demais Eu fui... É porque eu amei demais Tudo vira uma desculpa É porque eu amei demais É porque eu sou muito coração É porque as pessoas não entendem E na maioria das vezes As pessoas que dizem que são muito coração Às vezes são pessoas só chatas mesmo Né? Pessoas grudentas Pessoas chatas Pessoas que não conseguem perceber os outros E tudo bem você ser assim A gente evolui para melhorar Eu era muito assim Nossa Pô, eu fiz tudo para valorizar E não me valorizou Às vezes eu não devia ter feito E tudo bem Né? Não sou eu também que tem Que todo mundo tem que ter expectativa Do que eu tenho Porque as pessoas que são sensíveis Muitas vezes tem muitas expectativas E essas expectativas não se cumprem E aí devolvem ao mundo Como se o mundo não está preparado Para a minha sensibilidade E para o meu coração Sabe aquelas pessoas que dizem que são sinceras E na verdade são só chatas mesmo É esse tipo de gente Basicamente Que eu quero dizer Agora que eu já dei a mijada Que eu tinha que dar Agora que eu já dei aquele chacoalhão Nas pessoas que usam o termo Eu sou muito coração O mundo não está preparado Porque eu sou só amor Aqui só tem amor para dar Sabe aquelas pessoas que dão uma preguiça de Para de frescura E... Agora vamos conversar com as pessoas que Fred, eu sou muito coração Mas eu não falo muito Agora vamos lá Eu entendo totalmente Eu sou uma pessoa que sempre fui um pouco Vamos dizer Muito coração Sensível Não entendia um pouco o mundo Achava que as pessoas Nunca eu não acreditava nas pessoas Eu sempre acreditei Mas eu era um pouco sensível Me doía por coisas assim Tipo, nossa Me oferecia uma carona e foi embora Sem me avisar Pô, que sacana Eu ficava, porra A pessoa... E daqui a pouco fui cada vez mais Vou ficar na minha Se quiser vem Se não quiser está tudo ótimo Eu fui desapegando Assim, isso foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Então, não vale a pena Você usar esse argumento Porque nesse argumento Há muito ego Às vezes Quando a gente bota nisso, né É mais ego do que uma verdade Coração bom Muitas pessoas têm O mundo está cheio de pessoas boas Por incrível que pareça E por mais que você não acredite Tem muita gente de coração bom Muitas pessoas legais E se a gente bota Esse peso de Eu tenho um coração bom E aqui só tem amor E o mundo é só inveja Você se bota com um ego Maior do que a verdade Entende o que eu estou querendo dizer? Você pode ter um coração Mas você não precisa falar isso para o mundo Faz parte As pessoas são tudo assim A gente está tudo assim Entende? Se você não está gostando muito Da energia daquela pessoa Você se afasta um pouco Se você está Você continua se doando O problema é você cobrar Que aquela pessoa Haja sempre como você quer Que ela haja Porque aí você bota uma expectativa E isso tende sempre A virar uma frustração Eu já falei muito Sobre pessoas sensíveis Aqui no canal Está aqui em cima Se você quiser clicar E dar uma olhadinha E pessoas sensíveis Precisam se proteger um pouco Do mundo Até pegar um pouco mais de segurança Porque senão Você vai se magoar Sempre, sempre, sempre Até você perceber Que não vale a pena Ficar se magoando Por tudo no mundo Porque senão Você fica tudo te magoar E a pessoa me tratou mal Às vezes não é Como eu falei Você está com o coração puro E leve Às vezes você Que não está preparado Para o mundo também E você botar Que o mundo É uma selva E você É um bambi Desprotegido Às vezes Como eu falei É mais ego Do que realidade A gente tem que aprender A lidar um pouco a vida As coisas tem que acontecer Vamos lá Vamos lá Vamos lá E sinceramente Sofri muito Com essa sensação De que as pessoas Não me valorizavam Ou que eu me doava muito Porque eu sou uma pessoa Que me doam muito Numa relação Seja ela De família De amizade Eu ajudo todo mundo Vem cá Deixa o que eu faço E eu sentia que não vinha de volta Na 90 e pouco por cento das vezes Eu ia falar 99 Mas eu achei muito Aí eu falei 90 e pouco por cento das vezes Mas tudo bem Hoje eu faço porque eu quero Sem esperar nada de volta Tem que ser natural Para eu ajudar Se eu faço mais Se eu faço assim Ai que saco Estou ajudando a pessoa Isso vai ter expectativa Então eu tenho que fazer Até onde eu me sinto confortável Ó Até ali eu ajudo Faço minha parte Me sinto bem Está tudo ótimo Mais do que isso Se começar a virar Uma coisa muito grande Para você Você tende a ter Uma cobrança de volta E claro que você pode ser Todo o coração do mundo E as pessoas Têm que ser cada vez mais amor E cada vez mais coração Mas Guardem para si A gente precisa de pessoas Mais sinceras Mais claras Mais leves E menos que vendam Estereótipos E perfeições E sentimentos Imensuráveis Vamos ser mais simples Vamos ser mais claro Vamos ter momento de diversão Momento de brincadeira Momento de amor Momento de fala putaria As vezes tem isso E eis o mundo E a gente se ajeita Nessa bola que flutua Que chamam de mundo Esse vídeo ficou um pouco mais ácido E eu queria que ele ficasse Um pouco mais ácido Por quê? Porque eu queria dar um tapa na cara Um pouco Eu estava numa vibe hoje De querer dar um tapa na cara De falar num tom meio Uou, 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 uou Tomei divertido Tomei o energético Tomei muito café Mas não tomei energético Eu não tomo energético Passo mal quando eu tomo energético Enfim pessoas Brincadeiras e besteiras à parte Eu amo esse canal Por poder ser ácido Às vezes Brincar nas outras Ser apaixonado Ser romântico Ser bobo Falar de sexo Essa liberdade é muito legal E vocês vão me conhecendo Um pouquinho de tudo Do meu jeito Às vezes eu quero ser mais brincalhão Às vezes eu quero ser mais sério Às vezes mais melancólico E isso tudo faz parte Do pacote Fredinho Que é o meu pacote interno Tá bom? Não se esqueçam Claro dos meus livros Que estão aqui E a coisa que eu mais gosto No meu mundo Do meu universo São meus livros Então O link tá na descrição De todos os livros Se você quer conhecer um livro Tá todos na descrição Tem todos os títulos aqui E na descrição Tá bom? Não se esqueça de seguir no Instagram Também que é super importante E claro Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você poder ver Os vídeos novos Que estão vindo E poder acompanhar Que estamos crescendo muito E isso é muito importante E muito gostoso E eu me divirto E a gente tá nesse universo Eu tô falando muito Hoje eu tô confuso Tô ansioso Eu não devia ter tomado tanto café Eu não devia ter tomado tanto café Mas eu tomei Então é isso Um grande beijo Se cuida A gente se vê logo Se fala logo Tudo de bom E até E até a próxima E até a próxima